O CeproSom retomou o projeto Zumba. Atividade é oferecida em 10 bairros, de segunda a sexta-feira, com duração de uma hora. Com a mistura de ritmos, danças e exercícios aeróbicos, a Zumba proporciona vários benefícios. A Zumba é um dos projetos mais quistos que a gente tem aqui no CeproSom pela comunidade. São 10 locais de aula, 10 atividades acontecendo, para que a comunidade possa participar e aproveitar esse momento para dançar, para interagir, para conhecer o vizinho, para fortalecer esses vínculos comunitários. Toda a população pode participar. Basta comparecer aos espaços nos horários das aulas. Traz bastante integração, fortalecimento muscular, perca calórica. O projeto Zumba também oferece aulas online, no canal Juntos e Separados, no YouTube. Toda segunda-feira, às duas horas da tarde, no canal do YouTube, Juntos e Separados, nós temos uma nova aula do professor Jefferson. Mas se quiser fazer aula a semana inteira também, lá no canal tem uma playlist, tem uma pastinha lá, onde vocês encontram todas as aulas, que há mais de dois anos nós já estamos ofertando lá pelo canal Juntos e Separados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho